Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot 2 Eu estou começando o quarto mundo agora Esse fantástico quarto mundo No último episódio eu venci o Mesh no terceiro mundo E nesse episódio eu vou estar fazendo as 3 primeiras fases aqui do quarto mundo Se eu sobreviver Eu podia ter só apolado né mas quis esperar Ô caramba Olha a velocidade com essas merda Tá doido Tem... tem... multa não Vai perder carteira Ué Ah bom É não tem nada aqui atrás Sempre que eu não caio em algum lugar assim Eu começo a olhar a parte de trás Que... São muito traiçoeiros o pessoal aí que faz esse jogo Aí se chega no final da fase Fica faltando... Não virei Não virei Opa agora a Deus Estou protegido Será que já explodiu? Deve ter explodido já Ah... Explodiu... Não tem nada aqui Eu acho que... Eu acho que na... Eu morri tanto já nessa porra Quando era mais novo Que meu subconsciente É aquilo... Eu tenho mais facilidade de... De passar fases difíceis Do que de fazer partes mais fáceis Porque quanto mais eu... Ao longo da minha vida Eu errei nessa parte Eu acabo... Acabei ficando melhor nela Aí... É estranho... É estranho... Uh... Desgraça... Hum... Animal... Conseguei... Agora é só rezar... Para sobreviver até um... 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 Que que tem aqui mesmo? Ah... Mas eu não lembro o que é aqui Opa... Vidro... Que tamo... acho que precisa fazer isso mesmo extremamente cuidadoso moleque esse verbo de passar roupa nunca passe roupa sua com pílula de cocaína dentro porque senão seu ferro vai ficar assim e talvez sua roupa também ué ah que merda eu sou um animal olha a sua fase que eu tenho que passar eu não posso meter o pé de lá porque nossa senhora eu dei muito mole eu achei que era só uma partezinha extra do jogo que ai eu ia ficar com mais noidinha ai caindo no buraco muita concentração que vocês fazem aqui que fica tudo escuro merda cara eu dei da rasteira que isso pô pô o bicho ta cobertor de TNT ao redor dele ai caralho não aguento mais esse calor pô pô a cara é foda você tem que ser rápido e preciso porque senão você morre ou você perde a luzinha ai você fazer o resto da fratura sem luzinha É quase impossível Porque a única luz que vai ter É a luz desses aliens Com espinhos Sei lá que merda é isso Mas com certeza eu consigo enxergar Um grau de parentesco Com os ferros de passar roupa flutuante Lá que tem Também com espinhos Fazer tudo muito rápido Pronto, consegui Ai Tava com muito medo de perder o negócio No meio do caminho Ai não consigo achar essa parada Ai quando vejo Tô dentro do buraco do nada E tem que fazer A desgraça do Do bônus de novo Oh merda Me fugi Olha Porra Não me deu nem opção É fazer no escuro e pronto Aí Agora foi Pô Consegui quebrar quase todas as paradas no escuro Opa Ah pelo menos consegui todas as caixas Demorei um caldo né Mas Consegui as paradas Vamos agora fazer a fase Jigging it Jigging it No jigging it I got a bag I got a bag Ah Ah Essa fase Essa maldita fase Odeio muito essas pando Merda cara O dente Eu em cara estranho Eu não aguento mais espirrar Nossa senhora do céu Eu tenho pedação de vídeo já que eu cortei Porque eu tive que espirrar Tô com um pouquinho de insolação Que ontem cara Tava muito quente Eu tava cortando grana Debaixo do sol Puta que pariu Tava tipo Nossa senhora Lembrando que eu tô gravando esse vídeo em janeiro No Rio de Janeiro Babaca Acabou comigo Só porque eu tava Preso ali Ai ai Nossa que pulo alto Não aguento mais rebondos Uma dica de vida Nunca dê rasteira em cima de um TNT Que vai explodir Não tem outra Ali é um caminho pra ir Se você não tiver morrido De uma vez E eu já morri E mesmo assim Eu não vou lá Mas eu não iria nem que eu Se não tivesse ido Então Sempre quando você passa Por essas comés Aí Se ficar saindo abelha Dá pra matar abelha Mas não é tão fácil Agora Finalmente Cheguei E aqui É a parte mais linda Você Aperta a quadrada Aqui Aí você entra no Você entra no Morto filho da puta Você entra no chão Aí A maioria das coisas Não te atingem Nada de nada te atingem Você fica Praticamente imortal Não sei Acho que bomba Talvez Você não pode estourar bomba Bomba Opa Checkpoint Ah não Ah mas pelo menos O checkpoint foi indo agora Nem acredito Se eu não me engano Naquele bicho ali do meio Se tu bater nele Você também Teletransporta Pro Caralho Ele veio uma retadão Na fuça Olha que sacanagem Ai meu amigo Eu tô Eu tô muito feliz Que eu vou no final Da fase de ar Mas já tava com muito medo Pô Faltou 6 caixas Que triste Poxinha Queria até conseguir Todas as caixas Então esse episódio Vai ser grande Porque eu tô fazendo Quatro fases Na verdade Porque tem a fase do escuro Que eu não tive Meio que opção Ai que braço aqui É diabo de chato Vou mandar essas forcas mesmo Uau O único legal do jogo É que A rasteira Fica muito rápida No gel Nada pra cá Merda Nossa senhora Ah cacetada Que morte ridícula Pronto Não é a parte difícil De Uh Aqui você Tem que ser rápido Porque aquele bichinho ali Ou Ou Você tem que fugir rápido Ou você tem que atacar Muito rápido Essas são As suas únicas opções E aqui Uma outra parte Você tem que estar Sem morrer Pra poder chegar É pinguim Vou deixar você Pra morrer De explosão Eu nunca explodi um pinguim Na minha vida Eu acho Sai daí Desgraçado Não Por que? Que doideira Hein Crash O que é que você estava com a cabeça Achei que ele ia girar e explodir o TNT Hum Isso aí é desgraça Nunca seja burro A ponto de dar uma rasteira A linha Ai meu Deus do céu Achei que eu ia morrer O que tem aqui atrás Hein O que está me escondendo Nada Surpresa Play 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 Com certeza vai explodir tudo O que mais tem pra Pra ir afrontar Acabou aqui Porra Cento e oito caixas Cento e trinta e quatro caixas Aqui é um lugar de muita caixa Aqui é um lugar meio Amedrontador Ah Faltou porra Fico muito triste Quando eu estou melhor Pegar um porreiro de caixa Ai quando eu ver Falta dez Seis Triste Triste Muito triste Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Eu vou estar fazendo as duas últimas fases Desse mundo E vencendo o boss também Então é isso Até o próximo vídeo É nóis